O que é o Gustavo Villani? O jogo vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. É Benfica contra Inter de Milão. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. O time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe. Além de uma recomposição rápida para não tomar contra-ataque. Quase que a gente tem uma final histórica bem diferente na UEFA Champions League 2018-2019. Na fase de grupos, a Inter de Milão empatou em tudo com o Tottenham. Mas acabou eliminada. E por isso acabou indo disputar a UEFA Europa League. E também deixou a desejar. Foi eliminada pelo Eintracht Frankfurt nas oitavas de final. A Inter de Milão está escalada confirmada. No gol, André Onana. A Serb vai começar com Bastoni na defesa. Mictarian será titular com Barella pelo meio. E tem Dzeko jogando com Lautaro Martínez no comando do Batac. Começa o jogo e é estrega na fase de grupos da Champions. O UEFA Champions League em destaque para você. Perdem a bola. Consegue o desarme. Arremesso marcado. Lautaro. A bola não passa por ele. Subiu a bandeira. Não consegui ver no primeiro momento. Impedimento apertadinho. Apertadinho. Os holofotes voltam para ele. Tem feito a diferença em campo, Caio. Ele sabe o caminho do gol. Vilani é o artilheiro do clube. A expectativa quando ele entra em campo é sempre alta. A bola atravessa toda a área. Ninguém chega. Que isso. Corredor vazio. A Internacional pode aproveitar a beira do campo. Por um gol. Defende o goleiro no tempo de reação. Pulou nela. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. A bola saiu pela lateral. Pode vir ataque perigoso por aí. Vai fazer. Bem no lance. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Mandou uma bomba. Mandou para fora, Caio. Que pancada, Vilani. Se vai no gol, já era. Errou o tiro de meta. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Cobrou na área. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. A lateral está aberta. Boa chance para a Internacional atacar ali. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Perdeu. Perdeu. A chance era boa no contra-ataque. Impedimento marcado. Lance complicado. Apertado. Estava próximo. Passou de passagem, Caio. Vinda jogada individual. Nicolás Otamendi. Nicolás Otamendi. João Mário. João Mário. A Inter retoma a posse da bola. Sofreu desarme. É arremesso por ali. Sem riscos. Afasta a bola. Vai descendo o Benfica. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Corredor vazio a Internacional e pode aproveitar a beira do campo. Mandou uma chicotada. Gol! Gol! De voleio! Lindo chute! Manda para o fundo do gol! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão para fazer o gol. A bola rola. O Benfica toca nela. Recomeça o jogo. O Benfica vai perdendo por um gol. Na bola. Recupera sem falta. Pode sair o contra-ataque. Olha só! Passe ruim. Direto na marcação. Olha só! Conduz bem já no campo inimigo. Recupera limpo na área. Até aqui, a Inter de Milão ficou bem pouco com a bola. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola para o adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar mole. Falta a favor da Inter. Que ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Foi falta. No entanto, o árbitro dá vantagem. É da Inter. Desarme limpo. Rafa. Eles vão chegando no ataque. Nossa! Não é que foi para fora. Foi muito para fora. Ô, Caio. Sem perigo nenhum. Pegou torto. Muito torto. Olho no árbitro. Cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. Toma a bola no campo de defesa. Vai em direção ao gol. Que bola para empatar. Pegou. Atenção. Tem rebote. Chance desperdiçada. Daí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Rola a bola na UEFA Champions League. Vamos nessa. É o jogo de estreia. Na fase. Etapa final. Vamos nessa. Primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. A lateral está aberta. Boa chance para a Internacional atacar ali. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Chicotada na cara dela. Passa perto para fora do gol. Pegou muito bem de vôleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Substituição. Jogo parado. Rafa. Rafa. Para fazer. Bola na trave. Então tá. É isso. Chance desperdiçada. Vilani, o pessoal lá na área técnica não está acreditando que essa bola bateu na trave. Seria o gol do empate. Fora o ânimo para tentar a virada depois. Sorte do goleiro. Explodiu na trave. E o time segue no apetite com a posse da bola no ataque. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Varela. Do meio da rua. Se joga na bola o goleiro e defende. Tiro de escanteio para a Internacional de Milão. Quem sabe para ficar dois gols à frente no placar. E o árbitro dá falta. Dali dá para mandar para o gol. Tiro de escanteio para a Internacional de Milão. É a hora da cera, Caio. A estratégia funcionou, Vilani. Estão ganhando fora de casa. E agora é só segurar o placar. Agradece. O goleiro pega a batida da falta. Sem dificuldade. Vai descendo para o ataque. Recebe João Mário. Vai tentar armar o contra-ataque. Desce no contra-ataque. A bola viaja. Segunda trave. Mas tem goleiro para ficar com a bola. Bateu forte. Perdeu, Caio. Encheu o pé, mas sem direção nenhuma. Vilani passou longe. Placa levantada. Substituição no Benfica. David Neres. Antecipou muito bem. Fez o corte. Corta o passe e rouba no ataque. Chega firme. Certeiro no desarme. Acaba o perigo. João Mário. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Para a bola rolar. Dividida limpa. David Neres. Lança por cima. Lance perigoso. Ele achou que não foi. Mas o impedimento está marcado. A chance era boa. A EA Sports ao vivo informa. Trinta passados. Segundo tempo. Cortou para dentro. Ela sai desviada. É escanteio. Vamos acompanhar o replay. Quase. Quase sai o gol. Não cruza. Bola curta. Frio. Desarma dentro da área. Rafa. Bloqueia a finalização. Olha a chance do contra-ataque. Lança pelo alto. Pouba a leitura. Perde a chance. Clara estourando o relógio. Ô Caio. Era para liquidar o jogo. Era para sacramentar a vitória. Com o jogo no final. Era para decidir a partida. Está acabando o jogo. Vitória importantíssima. Fora de casa. Placar apertado. Caio. É para fazer. Gol. Gol. Música E Esportes em forma, 2 a 0 no placar. Chiquinho. Ele apola o goleiro e o gol. Desarmou para acabar com o sufoco. Sobe a placa do acréscimo, mais 3 minutos. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Rafa. Draxler. Acabou! 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 Estreia com vitória! Para largar bem, Caioba! É assim que se começa uma UEFA Champions League, Vilani. Buscando a vitória desde a estreia. O placar é merecido. Grande estreia deles no grupo. Achei que ele fez um bom jogo, Caiô. Cumpriu bem o papel dele, não? Eu aprovo a atuação dele sim, Vilani. Pelo gol que ele marcou e pelo protagonismo na vitória. Foi bem hoje. Acabou! Acabou! E agora depois, a gente mais mais o que faz. E agora depois, a gente mais mais do jogo e 3 minutos.